O vacilão, no link aí na descrição tem o loja G2A, é o melhor lugar pra você comprar e vender os seus jogos, clica aí! Fala aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Pati, ficou a segunda partida daquela do último vídeo, se você não viu a gente defendeu agora a gente tá atacando, né? Você pode assistir uma, pode assistir outra, não tem importância não, e eu estou hoje de Symmetra, e ela é muito boa realmente, eu vou mostrar o porquê. O meu time tá mega desequilibrado, tem 3 Reapers no time, isso é uma merda, mas é o seguinte, os brothers vão vir deste lado aqui, eles vão tentar derrubar a gente por aqui, certo? A gente tem um ponto pra se preocupar aqui? Não, não tem, então a gente tem um ponto pra se preocupar ali atrás, então o que eu vou fazer vai ser, a gente vai mandar umas trapzinhas aqui ó, eu quero pegar os caras, eu preciso proteger minha trap, deixa eu pensar bem, deixa eu pensar bem. Preciso proteger o nosso objetivo e proteger a minha trap, velho. Ai que merda, eu vou mandar uma aqui ó, vou mandar aqui, na moral, vou mandar aqui, que o cara vai chegar, eles não vão ver de longe, e daqui todas as minhas torretinhas vão dar dano neles. E a gente precisa se preocupar com as costas, mas beleza. Então vamos já começar aqui ó, a só preparar o terreno aqui, na real eu acho que eu devia ter botado um pouco mais de pressão, porque o meu time tá mais em cima do que eu. Eu fiquei bem recuado. Opa, aqui ó, isso é um problema hard que eu tenho agora, velho, porque eu precisava de ajudinha aqui, né, jovens. Ah, já era, você quer se aproximar e vai apanhar. De perto, de perto eu levo, de perto eu levo, jovens. De perto eu levo, amiguinho. E de perto eu vou levar você também, gordinho. Opa, beleza, recuamos, vamos colocar uma torretinha aqui pra já deixar no esquema pro brother. Opa, ih, fudeu, rapaz, tô cercadíssimo, só corre, patofs. Só corre, estão destruindo provavelmente minhas torretas ali. Agora aqui ó, é só fazer volume aqui ó. Beleza, já tem um teleporte, certo? Então o que a gente vai fazer? Vai ser colocar o teleporte aqui perto, escondido, protegido pelas torretas, porque aí os caras não vão ter chance de se aproximar, velho. E agora é ficar mandando tiro aqui ó, tiro aqui. Vamos deixar umas torretinhas aqui perto assim também ó, porque eu acho que daqui a torreta não vai levar tiro, não vai ser alvejada. E vai dar uma canceira nos caras, essa é a minha intenção. Se eles tentarem entrar pra dominar a base, a nossa intenção aqui é que eles não dominem o ponto A. Se eles dominarem, aí vai ficar complicado. Ó, esse é o ponto, ó, Reinhardt chegou, velho. Nosso tiro atravessa o escudo do Reinhardt, entendeu? Sem contar que temos torretinhas aqui ó, matei geral, geral, mas acabei morrendo. Acabei morrendo, alguém destruiu o meu, alguém destruiu o meu teleporte? Porque eu tô com ele de novo aqui, não é possível, tá estranho. Ou eu não coloquei, eu não coloquei o teleporte? Eu acho que talvez eu tenha vacilado e não tenha colocado o teleporte, vamos ver. Não, meu teleporte tá lá ó, já nasci lá na frente. O teleporte é importante por isso, velho. Você morreu! Seu teleporte te carrega, viado. Vamos colocar mais uma torretinha aqui. Deixa eu ver onde eu consigo mais colocar torretinhas, torretinhas aqui perto. Caso eles entrem na base, aqui o bagulho já tá louco. E eu vou guardar essa ult, porque caso eu morra, te manda mais um teleporte, beleza. Mandamos bem ali. Ó, Reinhardt vindo de novo, ó. Reinhardt, velho. Reinhardt toma um couro dessa simétrica aqui que vocês não estão ligados. Porque ele perde a principal função dele, que é a porra do escudo, né. E ó, aqui a gente só vai dando ali, ó. Só assistindo ali, ó, pros brothers sentirem a pressão, ó. Feel the pressure, bros. Eles tem que estar se comunicando muito bem pra me levar aqui, na moral. Na moral. Ah, viado! Middle Pine. Puta, isso é a minha maior dor de cabeça. Mas enfim, ó. Então eu tenho a galera usando o meu teleporte, a gente morre muito rápido e já volta pra treta. Eu acho que eles não tão dominando a bossa base, eles não tão conseguindo, velho. Então, ó, já era. Nosso teleporte tá aqui no esquema, entramos nele. Velho, eu acho que os caras não vão conseguir passar desse ponto aqui, não. Na realzita, eu acho que eles não vão conseguir passar desse ponto. Eu não tô conseguindo mandar muito bem no meu tiro. Mas beleza, matamos mais uma. Temos uma turreta ali embaixo, temos três turretas aqui e duas aqui, velho. O bagulho tá louco. Eu tenho que dar um pouco mais de buff pra galera. Deixa eu dar um buffzinho pros brothers. Principalmente pros que estão indo pra treta, né. Então esse aqui, o Reaper também, eu vou dar um turrete, um bônusinho pra... Aqui, ó. Chegou! Chegou o bichão! E aí ele já chega, velho. Ele não tem o que fazer isso. A não ser que ele vai me pinar de novo, ó. Sabia. Me pinou de novo. Puta que pariu. Esse filha da puta conseguiu me segurar nessa porra desse pine, velho. Caralho! Caralho, segurar dois minutinhos aqui na defesa. Vocês viram que a gente foi fundamental. A gente é o terceiro que mais matou de suporte. Lembrando que a gente tá deixando esse negocinho aqui que ajuda a gente para caralho. Aí, ó. Vamos só soltar tirinho aqui, ó. Os caras tão aqui nesse canto. A gente vai soltando tirinho aqui, ó. Mesmo sem o cara tá ali, porque o nosso tiro ele é meio lento. E aí, e o cara não vê. Então aí, o ideal é que quando o cara apareça, ele só pise na bolota, né. Esse negócio é forte para caralho. Eu tô apanhando pra cacete. Se tivesse alguém pra me rilar nessa coisa, ia tá lindo. Mas não tem. E os caras deram a volta. Eu tenho um gordão que tá pegando a gente ali, ó. Pelas costas. E eu preciso dar uma canseira nele ali, ó. E os caras tão cercando a gente forte. Fortemente, mano. Pegou meu teleporte? Não pegou, não. Cadê minhas torretas? Minhas torretas já era. Eu preciso montar torretinhas aqui. A galera tá usando o teleporter alocadamente. Então a gente tá ajudando o time pra caralho. Eu preciso dar shield pra galera. Eu precisava dar shield pra galera. Vamos já chegar aqui, assim, ó. Ó, você viu minha torretinha matando o cara ali? Ó, veio ele de novo, ó. Filha da puta. Tá dentro da nossa base aqui, ó. A gente vai chegar por perto dele aqui, ó. E vamos lá pelas costas agora. Pegamos ele aqui também. Beleza. Tá bonito. Os caras não têm espaço nenhum pra jogar. A gente tá tampando o jogo dos caras. Essa é a intenção, velho. É já ganhar logo no ponto A. Se der merda, eu vou tentar trocar de personagem. Porque eu não vou conseguir segurar com ela até o final esse resultado, não. Ó, opa. Alguém marcou esse brother aqui. Isso me ajudou pra caralho. Beleza. Mas explodiram a minha torretinha. Explodiram a minha torretinha. Eu preciso montar ela de novo, velho. Ah, já vi quem destruiu ali, ó. Filha da puta. Filha da puta. Vamos só botar pressão ali. Ai, ai. Tá foda. Eles tão chegando. Eles tão chegando. Eu não tô conseguindo impedir a galera. E o meu teleporte já era. Então eu vou colocar um teleporte aqui agora. Que ali de cima a pessoa não destrói. Guardei minha ulti pro momento ideal. Deixa eu tornar esse brother aqui. E vamos colocar a torretinha do mal aqui, velho. A torretinha do mal. O brother não espera. Quando ele chega, ele... Mano, ele cai nessa trap lindamente aqui, velho. Esse negócio aqui é lindo. Olha, 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 olha. Ó, ó, ó. Filha da puta. Sai daí, rapaz. Sai daí, rapaz. Opa, tô levando tiro pra caralho desse outro lado aqui. Beleza, cobrimos. Overtime, overtime. Se a gente limpar aqui o campo dos caras, já era. Se limpar o campo, já era. Ganhamos, viado. Ganhamos, viado. Carregamos. Carregamos a partida de ontem. A George, se você não viu, entra aí na última partida de Overwatch. Mostrei. Guia básico. Um suporte, um tanque. Você precisa saber jogar com esses dois. Porque eles completam qualquer time. Assimétrica. Ela é mega desvalorizada. Eu dificilmente vou aparecer aí. Mesmo com o meu double, triple kill ali no comecinho. Dificilmente eu apareço. Mas é um personagem muito legal. É um personagem muito OP. E você precisa dela noção. Sim, beleza, senhores? É isso aí. Se você gostou, não esquece de avaliar. Deixar o seu joinha. O seu favorito. Se inscrever no canal. Para muito mais conteúdo. Vamos voltar no carinha, né? Mano maluco, mandou benzão. Isso aí. Muito obrigado. Espero vocês numa próxima. Abraço do Patrível. Até lá. E valeu.